Olá meu amigo José Maria Lima Tá fazendo aí uma pocinha aí Uma represazinha aí pra nós juntar água Será que você vai conseguir tirar água limpa hoje aí meu amigo? Rapaz, olá meu gente Um abraço pra vocês Tô com vontade aqui ó Aqui nós estamos num terreno aqui onde tem uma pequena nascente Pra lá é um terreno Pra cá é outro terreno Essa nascente, ela é pra lá, ela nasce lá em cima Então o nosso objetivo é cercar essa nascente Pra o gado não pisar nessa nascente Se não vai fechar essa nascente Então toda a nascente tem que ser preservada, cuidada com muito carinho A água é um bem muito precioso Olha só O nosso planeta está sofrendo Porque nós seres humanos não estamos cuidando direito da nossa natureza Então vamos cuidar direito Esse aqui meu gente é o nosso amigo Manuel Ele também tem um canal, tá começando agora Se inscreve aí pra ajudar o canal Nós vamos deixar um link no primeiro comentário Ele posta as suas viagens no Pernambuco Tá começando agora Mas daqui uns dias ele vai deslanchar um pouco E vai ficar melhor do que eu Apesar que eu não sou bom ainda Mas a gente tem um pouco de experiência Eu tô passando pra ele algumas coisas Porque todos nós temos algo de bom para passar um para o outro Então dá uma força, se inscreve aí, beleza? Pra vocês verem meu amigo que aqui ó Aqui as árvores Ninguém mexe aqui ó Algumas árvores que caem, as galhas Essas árvores aqui se você quiser Tirar pra fazer lenha pode Porque ela já caiu né Ela morreu aqui ó Então essa mina Ela é pra cá Então pra hoje nós vamos conseguir água aqui ó Olha só Aqui a gente já veio E já limpou aqui ó Aqui em cima tem essa terra suja Que o gado tá pisando aí ó Mas a água por cima ó Ela é limpinha aqui ó Olha ó Limpinha viu ó Limpinha, limpinha, limpinha Então E aí Manoel Fala pra nós já sentou rapaz Ó o Manoel veio aqui ó O Manoel veio O Manoel veio aqui Me ajudar aqui ó Zé Maria Uma coisa que eu tô apaixonado aqui É de um pássaro chamado Juriti Tem muita Você que acompanha o canal Do nosso amigo Zé Maria Lima Quiser fazer um comentário aí É um lugar que tem muita Juriti Você vê ela bebendo água E outra coisa Ela gosta muito de caissara Não tem muita rama Ela fica ali E é um lugar que ninguém mexe Ninguém mata nada Tudo nativo É um mato que Ninguém nunca derrubou E é onde elas gostam de ficar Nós chamamos de grota né É onde tem nascente de água E é onde ela fica o tempo todo Aqui as árvores Elas caem por si ó Tá por si Olha aqui Essa aqui tá seca Então essa árvore aqui Essa aqui nós vamos pegar a cerca Dali Manoel Olha a grossura E aqui ó E aqui Manoel Nós vamos plantar bananeira Eu trouxe três pés de banana E tenho mais lá em casa Vou aqui Vou encher de bananeira Aqui ó Porque aqui é aberto ó Essa árvore caiu ali Ela morreu Então esse vão aqui ficou aberto Então aqui Nas laterais Ali no alto ali ó Nós vamos plantar bananeira Gosta de água Então nós vamos encher de bananeira Aqui ó Então não precisa nem aguar Vamos tirar a caixa de banana aí De um metro e oitenta Um metro e cinquenta De tamanho Vai ser Não é pra tanto né Vai sim Uns 60 centímetros Pois é Então aqui ó Aqui ó Nós vamos plantar aqui ó Fiz uma cacibinha só Na realidade eu não representei Eu só tirei aqui a sujeira Se o rapaz vir aqui ó Vai ver que daqui a pouco Quando você tem a sujeira Automaticamente Já vai lavando aqui ó Então eu vou fazer assim ó Pegar essa água que vai representei aqui ó E eu vou vir aqui Aqui eu tirei todo o mato aqui ó Toda a folha O corrente aqui ó Toda essa terra que tá Aqui Mola né Que embaixo aqui é areia Então nós vamos esgotar aqui ó E depois eu tô aqui Separando essas pedrinhas Pra mim pôr aqui ó Eu quero saber se a água vai ficar limpa Pra nós tomar banho Zé Hoje pode não ficar Mas amanhã fica Amanhã nós vamos mostrar Essa água limpinha Que nem água de coco A água é pouca Mas ela vai encher aqui E depois vai passar aqui por cima Até o final da tarde enche No mesmo contorno Aqui eu vou represar só Uns 20 centímetros Pra quê? Pra gente vir aqui com a canequinha E pegar a água Pra que Zé Essa água mesmo que você vai pegar? Aqui é pra construir né Mas se eu ia tomar um banhinho né Tomar um banhinho Vai ser lá em cima Eu vou fazer Pegar na canequinha Na canequinha É 10 litros de água Dá pra tomar banho Tá vendo? Ó aqui ó Tá aqui embaixo ó Chega aqui perto também ó Ô meu querido Vamos mostrar aí Aqui ó Olha aí ó Aqui já tá limpando aqui ó Já tá limpando Água vai descendo Por que aqui Olha ali aqui É limpinha ó Por que que tá suja? Porque tem muita madeira É mas o Zé já deu uma limpadinha Zé vou dar uma mostradinha aqui Olha lá Olha lá aqui Zé já deu uma limpadinha Eu já limpei lá as folhas E a água já tá limpando Já tá voltando já Olha lá Então essa água ela vai Olha que coisa Quando eu aterrar um tempo Eu vou mandar uma equipe Que vai pra mim tirar Toda a sujeira Dessa mina aqui De fora a fora Isso aqui a gente tira Essa terra aqui ó Com o tempo Você pode tirar Cheia de folha Aqui é leve Pegar Fazer Tipo um carrinho Vou fazer um cachorro de madeira Com dois pneus Lá com uma corda Lá em cima Põe uma carretilha Isso aqui com o tempo Eu vou pôr tudo em plantas Em plantas Serve de adubo né Isso aqui é adubo puro Olha aqui ó Isso aqui é só folha Olha ó Isso aqui é só folha Folha e terra Exatamente Então aqui eu vou limpar Aqui umas dez vezes Lógico Não vai ficar limpinha hoje né Mas daqui uns dias Fica limpinha Mas amanhã já tem água limpa Para nós Entendeu não Zé Aí aqui Eu vou lavando aqui A pedra aqui Ó Aí vai Eu pôr aqui E vai vir Todinha para cá Só a areia aqui Vai dar um pouco de trabalho Mas sem trabalho Ninguém consegue nada É Zé Você gosta de trabalhar A não ser que você receba Uma herança Aí beleza Mas do zero Que nem eu comecei Vim de São Paulo Para cá em 91 E cheguei aqui Eu não tinha emprego Não tinha onde morar Morar de favor E Perdi o emprego E aprendi Trabalho de pedreiro E olha que eu era ruim de pedreiro Em Fortaleza em 88 Eu peguei uma colher Fui ajudar os rapazes lá Pedreiro Fazer uma cisterna Eu não conseguia Assentar um tijolo Mas aqui A necessidade Me obrigou A trabalhar de pedreiro Nunca trabalhei de ajudante Já peguei Uns colegas Sentando bloco Lá numa casinha Cheguei Peguei uma colher Brincando Fui lá Aí tinha o pedreiro Lá perguntou Eu perguntei para o pedreiro Rapaz Aí eles fizeram uma casinha E foram fazer outra E lá ficou sem rebocar Eu vi lá Como é que vocês fazem de massa Ah rapaz Você põe tanto de massa Tanto de cimento De areia Eu fui lá Jogava a massa Caia Eu fui tacando cimento Depois Até para furar Com a furadeira Era difícil Você colocou muito cimento Pois é Vixe A massa caia Na época Eu não colocava cal Areia grossa É areia firme Com cal Ou então com aditivo Para dar liga Lá não tinha Só cimento mesmo Então eu peguei E tacava cimento E assim eu aprendi Gente Aí vai aqui Só que eu vou lavar Lembrando Aqui depois Depois de um dia A água vai começar a correr Vai tirar toda a sujeira Vai vir para cá Aí ó Essa água aqui Corre permanente Se você pisar lá Vai sujar Porque tem muita Muita terra Com sujeira Aqui está ficando Todinha assim Até limpar Aqui depois Eu vou arrumar a madeira Essas pedras Que eu vou pôr aqui E depois ela vai embora Aqui você vai vir com a canetinha Não pode tocar no chão Tirando ela com carinho Ela vai ficar limpinha Ela vai sentar Ou seja Toda essa sujeira aqui Ela vai acomodar No chão Se você pisar No Ceará A gente chamava Bal de água Bal de água Taldava água Olha ó Ali ela está fazendo camisinha Vocês podem vir aqui Já está ficando camisinha E a água já está ficando limpa Vamos lá mostrar já Olha como é que está vindo ela O camisinha Ela está ficando limpa Olha aí Vamos mostrar aqui Olha aqui como é que já está Gente Olha ali Olha só sobre isso Olha aí Olha a água já correndo Branquinha Está vendo Olha lá Olha lá Está vendo Olha aí gente Aí lembrando Nós não vamos mexer Na nascente Nós estamos mexendo No percurso E não vamos represar Depois essa água Ela vai vir aqui E ela vai embora Vou fazer assim Aqui As pernas aqui Eu vou fazer assim Para quê? Para a gente pisar aqui Em cima Quando vier Essa água aqui Gente Ela não tem contaminação Viu Aqui é só folha Não tem esgoto Não tem nada Essa aqui É muito longe da cidade Aqui nós estamos A A 200 quilômetros Da cidade Aqui é no meio Do mato mesmo Aqui só tem Só que o gato Está pisando em folha Aqui não Eu trouxe luva Está lá em cima Trouxe 4 pá de luva Mas aqui eu estou pegando Essa água aqui Não tem contaminação Outro dia A gente tomou dessa água E a juriti Continua cantando Chamando lá Ou seja Está com 10 meses Que eu tomei da água E não me fez mal Estou aqui Olha só gente Então aqui A gente está esgotando Então aqui A areia aqui A areia já está ficando limpa Aqui Aí aqui A gente não vai representar Aqui vai juntar o que? Vai juntar só Menos de 20 centímetros De água E ali O córrego está indo Então aqui A gente está fazendo isso aqui Está limpando Aí o que a gente vai Limpando aqui Vai vindo água limpinha Para hoje Talvez a gente não consiga não Coloquei aqui umas pedras Que é para a sujeira Não voltar para cá Mas isso aqui Quando for daqui Uns Um dia, dois Ó A água vai limpar Bonitinho Aí aqui Eu vou pôr uma madeira aqui Aqui ó A pedra aqui ó Como está limpinha aqui ó Então a gente pode vir aqui Se pôr mais uma pedra Depois vai vir aqui assim ó Pisa aqui E pisa aqui ó Ou então para lá Eu não sei Aqui eu coloquei uma madeira Que é para o gado não pisar E é isso aí Aqui eu vou Tirar um pouco Das folhagens lá Que é para a água ir embora Não represar Essa árvore aqui ó Ela está represando Aqui ó Então eu vou limpar As folhagens aí ó Tirar as madeiras aqui Que está aqui ó Eu vou tirar aqui assim ó Olha só que árvore Essa é imensa hein Ó Ó Água bonita hein Olha ela passa por cima Da raiz ali ó É E engraçado Que toda essa madeira aqui É tudo feito É de uma raiz só Está vendo Olha aí Está ótimo Zé Olha lá Passando por cima da raiz ali A água Olha aí E aí vai embora Olha só meus amigos Minhas amigas Aqui a gente não represou a água A gente só tirou as folhas Que tinha aqui ó A terra solta Limpamos um pouquinho Lá para cima Mas Não vou cair no folha Por quê? Porque é a mata Como se fosse É uma floresta A pequena floresta Uma reserva Que tem aqui Por causa dessa mina E aqui ó Se a gente Abandar aqui Para tirar as bagacinhas Essas folhas aqui ó A água é clarinha ó Olha ó Clarinha é clarinha Essa aqui não serve para beber Porque está represada Mas A lá de cima serve Pois então meus amigos Minhas amigas Um abração para vocês E até o próximo vídeo Um abraço Obrigado.